O que se faz aqui de funk é um gano Se fizer comparação vai perceber diferenças Esse rótulo não é uma ofensa ao gringo? Pra se conseguir o dinheiro do pai A filha acaba deixando o pai louco Mas ela só tem 13 anos de idade Seria melhor esperar mais um pouco Não entendo esse tipo de pai Não sei se é bobo demais ou bonzinho Além dele autorizar permitiu Que ela usasse o pequeno shortinho A menina não tem tamanho No rio nem afundar Não sabe escrever o seu nome Mas sabe fazer quadradinho com a bunda A menina não tem tamanho No rio nem afundar Não sabe escrever o seu nome Mas sabe fazer quadradinho com a bunda Mas sabe fazer quadradinho com a bunda Frequentar o baile é fácil, duro é morar ao lado Volume da batida te deixa desnodeado A rua vira um lixo e tem camisinha no chão Mas com droga e pipida na mente Quem pensa em proteção? Outro dia eu vi um vídeo de uma mina dançando Foi pro palco com dois caras e ficou se esfregando É surra de bunda, é surra com a frente e uns tarados filmando Se a dança é esquisita logo vira moda O povo vai copiando As letras do funk em sua maioria não transmitem nada Ou são imoral, só falam de luxo, poder e riqueza O que já matou até policial Faz apologia ao crime Diz que é vida louca e bandido Faz seu show pra uma casa lotada E ainda é aplaudido Pela mina sem tamanho Que no rio não afunda Não sabe escrever o seu nome Mas sabe fazer quadradinho com a bunda Pela mina sem tamanho Que no rio não afunda Mas sabe fazer quadradinho com a bunda E ela sabe estarrar E sabe fazer quadradinho E o tal funk nejo eu preciso falar Vou unir dois estilos, tentar piorar Sertanejo moderno que irrita o caipira E funkeiro iludido que sabe cantar Quem tá envolvido sabe que não presta Mas o que interessa é só faturar A decepção é maior em festa de criança E o pai orgulhoso a ver requebrando A letra indecente, a dança imoral E o débil mental continua babando É que no futuro ela vai ser Mais uma mina sem tamanho Que no rio não afunda Mas sabe fazer quadradinho com a bunda Mais uma mina sem tamanho Que no rio não afunda Que sabe fazer quadradinho E o dança imoral Quando ela vai ser A letra indecente, a dança imoral E o que interessa o que interessa E o problema é que não é E o problema é que não é Que sente chorale